Qual é o golpe que mais acontece em luta? É o Jack. O time de golpe mais nocauteador que existe é de empurro. Posso fazer isso? Um chute, mas eu gosto muito de fazer isso. Fala, galerinha. Beleza? Galera, eu estou aqui com o Matheus Bitoca, atleta e treinador da nossa escola. Galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as variações do Jack, tá certo? Então é importante que a gente converse primeiro qual é o golpe que mais acontece em luta. É o Jack. Então a gente parte do princípio que a gente tem que entender muito as particularidades desse golpe, certo? Então olha lá. Olá Matheus, fica aqui para ver que eles não... Galera, primeiro golpe, primeiro jab, a função do jab é leitura de luta, certo? E para que isso aconteça, ele é importante para controle de distância, ok? Mas, para que isso vocês entendam, a distância primária da luta é o meu tipo de perna de trás. Então, para que isso aconteça, eu tenho que pisar para golpear o Bitoca, tá certo? Eu tipo nele, eu preciso pisar, porque daqui eu não chego. Então eu tenho que golpear, certo? Eu tenho que pisar, ok? Então lá, estou lá com a minha guarda montada. Galera, o jab de leitura, ele só aciona ombro. Não existe rotação do corpo, tá? O meu corpo não roda quadril e ombro, certo? Eu só aciono o meu ombro lá, ó. Olha lá, certo? Não mexo a minha cabeça. Agora, se eu quiser jogar um golpe um pouco mais forte no Bitoca, eu devo imaginar o meu corpo, galera, igual uma esquiva. Certo? E aqui, agora eu faço esse movimento aqui, ó. Certo? E a força sai do meu pé de trás. Certo? Isso aqui faz isso. E agora eu encaixo o meu ombro, jogando ele um pouco mais para o meio, não fica em cima ali do golpe, não fica em cima do movimento de leitura. Essa é a primeira variação. O jab de leitura e o jab de ataque. Galera, agora, e lembrando, a gente define as variações dentro das três possibilidades de movimento. Certo? Que são o ataque de encontro e contra-ataque. Tá certo? Eu tenho dentro da minha escola uma regra, que é não devolva jab no jab. Certo? Então, essa variação que vocês têm, que é o Bitoca me dá o jab, eu devolvo no jab. Tomem muito cuidado, porque vocês vão estar jogando a mão mais fraca de vocês na mão mais forte do adversário de vocês. Por quê? Eu posso estar lá puxando o golpe e o Bitoca devolve mão em mim. Um ele devolve jab. Um ele devolve jab. Ah, então, eu já sei que ele devolve jab no jab. Pum! Pum! Eu joguei, ele me deu a mão mais fraca dele, para jogar a minha mais forte de encontro. Certo? E lembrando, o time de golpe mais nocauteador que existe é de encontro, não é de ataque e não é de contra-golpe. Vocês imaginem que a força dele está vindo para cima de mim e a minha está indo contra ele. Então, é a soma de duas forças. Certo? Esse é o momento mais nocauteador da luta. Tá ok? Então, se tu consegue visualizar um movimento que o seu adversário joga contra, prepare-se de encontro ao jab dele. Então, eu estou lá com o Bitoca, eu jogo, ele joga de volta. Eu jogo, ele joga de volta. Galera, pam! Pam! Esse é o movimento mais nocauteador que vocês vão encontrar. Então, tomei muito cuidado com o jab de devolução. O jab de contra-golpe, eu não gosto. Certo? Jab de leitura, jab de ataque, dá o jab e toca. Jab de contra-golpe, toma cuidado. Agora, tem o jab, que é o jab com passo lateral. Certo, galera? Então, eu estou lá, eu gosto muito de fazer isso aqui, eu vejo que ele joga o jab. Eu devolvo, ele joga jab. Só que eu ainda não tenho esse time da direita, mas eu gosto de fazer muito isso aqui. Um, ó. Um. Eu piso lateral. Vem, jab, para mim. Me toca. Um. Faço essa passada lateral. Um. Jogando meu ombro lá. Pam! Certo? Vem, me toca. Pam! E já reequilibro. Não volto nunca para o mesmo lugar. Pam! Pam! Criei ângulo. Não volto para a frente dele. Então, se eu ganhei esse time, tenho esse time de jogar ali, pisando para o bebê, me toca. Pam! 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 Aí! Daqui eu tenho mais poder. Eu criei ângulo no movimento de ataque dele. Tá bom, galera? Então, tem essa possibilidade. Galera, as duas possibilidades de bater de encontro, esquivando. Olha lá. O bitoca, ele joga o jab em mim. Pum! Eu piso com o meu pé da frente e golpeio esquivando. Pum! Pode ser no abdômen, pode ser no rosto, pode ser no peito. Tá certo? Isso, vocês vão criando o jogo de vocês. Mas agora, lembrando, esse jab de encontro, eu uso com o pé da frente. Pau! Ele dá muito poder a esse movimento. Mas, às vezes, eu sou canhoto, eu uso muito ele. Mas, às vezes, vocês querem jogar dando poder à mão de trás de vocês. Então, olha só o que eu faço. Quando o bitoca, ele me ataca no jab. Pam! Eu jogo pisando, pum, para fora. Mas, jogando ele junto ali, para dar uma incomodada nele. Pam! E agora, olha da onde é que eu encontrei. Pam! Tá certo, galera? Então, tem essas duas possibilidades do jab de encontro. Então, olha lá. Com a mão da frente. Pau! 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 E com a mão pisando com o pé de trás. Pam! 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 Tá certo? Essas são as duas possibilidades ali. Pé da frente, pé de trás. Muito interessante. Agora, isso é muito mais fácil de encaixar num cara com a minha altura, contra um atleta da altura do bitoca. Tá? Agora, bitoquinha, joga o teu jab querendo me pegar, né? Pam! Pode jogar para me pegar, vem. Pam! Olha lá. Ele entra em mim. Pam! Pam! Eu piso com a minha da frente cruzando em movimento transpassado para trás. Pum! Certo? Se o bitoca for, se eu tivesse mais baixo que o bitoca e ele entra o jab em mim, eu poderia fazer isso esquivando. Então, bitoca entra em mim. Pau! Certo? Vem, vem para cima de mim. Pam! Pam! Tá ok? Então, é uma possibilidade que o menor, a menor estatura pode encaixar. Tá ok? Então, olha lá. Jogo fazendo o transpasso. Se eu sou maior, eu jogo dali mesmo. O bitoca não chega em mim. Se eu sou menor, eu jogo esquivando. Tentando jogar de encontro. Tá ok? Então, são as duas possibilidades de recuo com o transpassado. Agora, eu posso fazer também o jab pisando com o meu pé para trás. Vem, então, aqui. Pam! Pam! Esse movimento é um pouco mais simples. Vem, então. Pam! Pam! Olha lá. Eu piso com a de trás. Pam! Tá certo? Eu piso com a de trás jogando o meu jab. Tá certo? Com a perna da frente. Com a perna de trás. Dentro. Fora. Agora, esses são um pouquinho mais difíceis de fazer. Tá ok? E tem um jeito de vocês encaixarem no jogo. Que é usando o switch. Tá certo? O switch quem usava muito era o St. Pierre. Jorge St. Pierre gostava muito de usar esse movimento. De ameaçava com a perna. Ele fazia isso. Pam! Tá certo? Ou ele também fazia o jab voador fazendo a troca no mesmo momento. Pam! Tá certo? Então, são as duas possibilidades. Posso jogar no ataque? Estou aqui. Posso fazer isso. Pam! Pam! Com chute. Certo? Posso fazer um movimento de encontro com o golpe dele. Dá o jab e me toca. Pam! Pam! Ao mesmo momento. E também posso fazer, galera, um jab de ataque. Fazendo com o eu entro. Eu gosto muito de jogar esse movimento ameaçando o meu direto. Pam! Pam! Jogando ele transpassado. Certo? Lembra das arrancadas do Vanderlei Silva, o nosso Van Decker? Que ele fazia muito isso. Pam! 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 Só tenha um pouco de cuidado na questão de onde eu vou pisar com o meu pé de trás. O meu pé de trás desse movimento nunca vem pelo lado de dentro. Eu sempre venho pelo lado de fora do Matheus. Daqui, ele vai... Ou se ele ficar, eu troco de base e já pego ele de canhota. Tá certo? Mas se ele se deslocar para trás, eu vou pegar ele correndo na ida e não vou ficar trocando, correndo para cima dele. O Van Decker e o Vitor Belfort conseguiu por serem muito fortes. Tá certo? Mas eu gosto muito de fazer isso. Pam! 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 Tá certo, galera? Então, tomem muito cuidado. Esse movimento, ele deve ser feito sempre buscando a diagonal. Certo? Para vocês não morrerem na frente dele. Porque se eu fizer isso daqui, pum! Ele ainda tem devolução para mim. Tá ok? Então, tomem muito cuidado nesse ângulo de jogar para fora. Tá certo? Galera, essas são as possibilidades que vieram na minha cabeça agora. Tá certo? Existem várias outras. Mas é importante que vocês entendam as possibilidades de golpe, ataque contra ataque e de encontro. Dentro dela, vocês encaixam todos os steps de luta. Pêndulo, transpasso, suíte e caminhada normal. Então, é importante que vocês conheçam as variedades de deslocamento, as variedades de tempos de golpear. Para que aí sim, vocês conheçam todas as variações do jab. Tanto de ataque, de encontro e de contra-golpe. Tá certo? E na academia online, vocês vão ter todo esse conteúdo teórico. Muito bem explicadinho. Tá certo, galerinha? Então, olha lá. Não se esquece. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário. Bota aí mais uma variação que eu devo ter esquecido. Tá certo? E deixa a tua visão da luta aí, galera. Tamo junto. É nóis. Um chute, mas eu gosto muito de fazer isso. Certo, galera? Então, tomem muito cuidado. Esse movimento deve ser feito sempre buscando a diagonal.